Já começando o nosso vídeo aqui, já agradecendo a todos vocês, eu quero já mostrar essa ninhada de canário que eu acabei de anilhar, né? Olha aí pessoal, quatro filhotes de canário, né? Tem um menorzinho ali, mas foi anilhado também. Fez dedinho ali pessoal, aí você só puxar, calma filho, calma, vai puxando devagarinho assim pessoal, né? Calma que vai dar certo, isso, calma, dá o pezinho papai, dá o pezinho, aí, papai terminar, aí ó. Música Olha a ninhada pessoal. Os quatro foram anilhados agora, filho desse casal aqui que é fenomenal, né? É muito bonito pessoal, né? Pessoal, aqui eu voltei o ninho para a canária Gloster. Essa canária aí pessoal, ela teve três filhotes, mas os três morreram, por isso eu vou estar tratando, como eu falei para vocês, com nality baby na farinhada, né? É, para a gente não perder nenhum filhote. Ela está doidinha aqui pessoal, catando fios de juta aqui, já fazendo o ninho. Acabei de colocar agora o ninho, ela já está fazendo o ninho. Maravilha, né? Aqui pessoal, olha só essa história, hein? Olha só, prepara que lá vem história, hein? Essa fêmea aqui, ela botou três ovinhos, né? Um estava agalado, dois não. Depois de sete dias pessoal, chocando, a canária me botou mais um ovo. Incrível que pareça, está agalado, né? A gente fez a ovoscopia que eu fiz e o ovo está agalado. Olha aí de vocês verem, que legal. Então, está com o filhote anilhado aqui e também com o ovo para, daqui uns, depois de sete dias de choco, ela botou um ovo e está agalado. Aqui os filhotes nasceram hoje, né? Já tem até casquinha de ovo aqui, ó. Isso aqui é tudo que o canaricultor gosta de ver, né? Tem filhotinha ali. Aqui pessoal, está com filhotes também, né? E para não perder mais filhotes, vocês sabem que eu vou dar análise de bag para todos eles, né? Aqui pessoal, nenhum ovo galado, pessoal. Infelizmente, um casal tão bonito como esse. Olha que fêmea linda, né? O canário cantando. Então, perfeito pessoal, né? Eu vou deixar três dias sem o ninho e voltar de novo. Aqui pessoal, dia 1º a gente faz ovoscopia, né? Está chocando. Aqui, está uma lenga-lenga esses dois casais bonitos aí, torcendo para que tudo dê certo. Ele fica no ninho também, né? E vamos que vamos, né? Aqui pessoal, fiz ovoscopia. Dois ovos galados, tá? Tá bom? Aqui, não estão reproduzindo. Aqui a canara-neves, eu... Três filhotes, pessoal, né? Três filhotes. Dois é dela e um é da canara-verde. E fiz anilhamento deles. E acabei, troquei o ninho também, está bem sujo. Olha aí. Pessoal, esses aqui são os filhotes da canara-neves, né? Olha aí para vocês verem. A gente vai fazer o anilhamento deles, tá? Tem um ovinho aqui que não nasceu, pessoal. E estava galado na época, hein? Né? Então, quer dizer, dela mesmo só nasceu dois, né? Bem-vindo. Tchau, tchau. 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 Eita glória É isso aí pessoal, vamos que vamos Vídeo terminou, mas eu preparei mais Vídeo pra vocês continuarem assistindo E olha, já aproveita também pra se inscrever É só você clicar aqui Produção Meu chapéu